Imagina que o chat GPT tem a forma de manipular um ser humano. É, não precisa imaginar, sabe por quê? Porque Assassinato no Fim do Mundo, a nova série do Star Plus, trouxe basicamente essa ideia e nos mostrou uma IA manipuladora causando uma morte e muitos problemas em um hotel na Islândia. E a jovem Sherlock Holmes, vivida pela Emma Corrin, ficou investigando essas tais mortes pra descobrir a identidade do assassino, que na verdade era um computador no final das contas. E se você gosta de uma boa história da Agatha Christie, no caso, você vai curtir essa série, que é dos mesmos criadores de The Way, lá da Netflix, que foi cancelada. A gente tem um grande debate aqui sobre até que ponto a inteligência artificial pode manipular as nossas vidas. E eu já falei sobre essa minissérie lá no meu vídeo sem spoilers, tá bem legal, se não viu, depois vejam. E agora, sete semanas depois, eu consegui terminar a série que finalizou essa semana com o sétimo episódio. E agora eu posso falar com spoilers sobre ela, falar sobre aquele final, sobre as reviravoltas, tem muita coisa pra gente conversar. Então o vídeo vai ser com spoilers, não vai ter parte sem spoilers, já fiquem avisados. Mas se vocês não assistiram e querem assistir, depois vejam meu vídeo sem spoilers, porque lá eu falo um apanhado da série. Já deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. E se você já assistiu, comenta lá embaixo o que você achou dela, o que você achou do final, comenta tudo, que eu quero muito ler o que vocês tenham a dizer sobre ela. Então tá, a primeira coisa que eu tenho que comentar sobre essa minissérie é que a estética dela é linda. E eu fiquei maravilhado desde o primeiro minuto. Todo aquele hotel circular era bem construído, do lado de fora e do lado de dentro. Toda a ideia de ter ali, meio que um concierge, que é uma IA, também foi algo que me deixou fascinado. Eu confesso que eu gostaria de estar num hotel como esse, mesmo que eu sei que a IA foi a assassina de tudo, ainda assim eu me hospedaria num lugar como esse. E assim, nesse hotel acontece um retiro com personagens bem excêntricos, que são ali formados por pessoas inteligentes e importantes. E tem até um bunker ali pro fim do mundo, que pode ou não acontecer, e por isso o nome da série, mas não necessariamente o fim do mundo tá acontecendo na série. E todos os personagens apresentados aqui são bem homogêneos e peculiares, só que nem todos ganham um grande destaque. Até porque o foco da série é na Darby, que é uma aspirante a Harker, também é escritora, também é uma detetive da geração Z. Ela resolvia casos até com seu ex-namorado Bill, e nesse retiro ela reencontra o Bill depois de muito tempo. Mas ele acaba sendo morto misteriosamente na primeira noite que eles se reencontram, e ela entra em ação, né, pra descobrir quem matou ele. E esse retiro acaba sendo comandado pelo bilionário da tecnologia Wendy, e pela esposa dele ali. E até esses dois se tornam suspeitos dessa misteriosa morte do Bill. E também das próximas mortes que acontecem nos próximos episódios. E ainda em torno de todos esses personagens apresentados aqui na série, nós temos a Alice Bragg interpretando uma personagem. E eu achei que ela seria só uma personagem ali defunto, mas ela ganha um próprio enredo. Interpretando a astronauta Sian, que tentou ali investigar a morte do Bill junto com a Darby, e as duas até acabaram ali meio que indo pra neve, sofreram um acidente. E a Sian colocou um capacete de proteção, que era pra proteger a cabeça dela, né, das condições extremas do ambiente. Mas esse capacete acabou ficando preso na cabeça dela, e ela tava ficando sem ar, porque o capacete não tinha abertura. Isso foi uma cena agonizante. Não sei o que vocês sentiram, mas eu fiquei agonizado. Essa cena foi boa demais, foi tensa na medida certa. E a traqueostomia de emergência que fizeram nela foi dolorosa, gente. A tadinha até sobreviveu pra dar o último suspiro, mas assim, ela morreu devido ao ferimento dessa traqueostomia, que foi feita ali, muito rápido. E todo esse enredo dela, na minha visão, serviu pra mostrar que a tecnologia indiretamente pode ser mortal. Até porque o traje que ela usou era um traje tecnológico projetado pelo Andy. E esse traje não tinha um botão de emergência manual. Que traje é esse, meu Deus? Até traje de astronauta tem. E o mau funcionamento causado pela queda ali de energia, né, que foi causado também pela quebra de firewall que a Mei-Ling lá, a Lee May, acabou fazendo, foi quase mortal pra CIA, né. E a Darby também só não passou por esse rolê do capacete, porque ela não colocou o capacete. E eu fico pensando, o Andy é tão inteligente, mas mesmo ele ser muito inteligente, ele não criou um capacete mais seguro pra pessoa que iria usar. Na verdade, o capacete é mais mortal do que seguro. Era mais fácil ela não ter usado o capacete que ela estaria mais viva. Mais viva não dá também, mas vocês entenderam. Então esse nosso Elon Musk, né, que o Andy interpreta mais ou menos uma versão de Elon Musk aqui na série. Ele é um tapado. E ainda falando de cenas tensas aqui da série, antes da gente falar do final, eu preciso destacar que a cena da piscina fechando na Darby, gente, me deixou sem ar. Eu já quase fui afogado, e a sensação de ficar embaixo d'água sem conseguir respirar não é boa. Então essa sensação me voltou na cabeça, me deu um gatilho, eu fiquei sem ar junto com a personagem. Ah, e ainda durante a temporada, eu adorei aquele scanner do Ray, né, dentro da instalação ali dentro do hotel, que meio que reconstruía tudo em alta escala. Gente, isso é muito legal. É uma coisa que eu gostaria de ver no mundo que nós vivemos atualmente. Já deve existir. Se existe, eu não conheço, mas eu sei que deve existir. E não deve ser acessível pra bérios mortais como eu, mas eu achei algo genial. Os criadores dessa série, eles lidam muito bem com a tecnologia. Eles têm uma mente muito avançada. Eu gosto bastante disso. Tanto que eu acho a escrita da série misturada com esse debate de tecnologia algo muito legal, abordado aqui ao longo dos episódios e pra mim funciona super bem. Porque ao mesmo tempo que eles trazem essa tecnologia como algo grandioso e que te deixa com os olhos brilhando, eles também mostram o quão mortal ela pode ser e o quão assustadora ela pode ser também. Então é da hora. Eles nivelam bem as coisas aqui. Sem falar, nossa, a tecnologia é vilã. E também sem falar, nossa, a tecnologia é muito boazinha e vai te ajudar pra sempre. Não, é uma coisa balanceada. Ela pode te ajudar, mas ela também pode ser a vilã. E por falar em vilão, chegamos ao sétimo e último episódio e descobrimos que o Ray, o mordomo ali, o concierge digital de IA, daquele hotel, era o grande assassino por trás da morte do Bill. A gente descobre que o Ray conversou com o Zoomer, o filho da Lee e do Andy, que o Bill tava doente e que ele precisava de uma injeção. E acabou que o Ray manipulou o Zoomer pra fazer todo o trabalho sujo e injetar a morfina que matou o Bill de overdose. E a Darby usou os conhecimentos dela, né, pra entender meio que os humanos e também a tecnologia e juntou essas duas pecinhas e acabou percebendo que o Zoomer era o culpado pela morte do Bill, mas indiretamente for Ray, o mandante. E a série usa essa reviravolta pra fazer uma forte crítica a deixar as crianças com tecnologia na mão. Até porque a criança não tem noção do que é certo e errado. E isso demonstra que uma criança pode facilmente ser manipulada por uma pessoa e até mesmo por uma inteligência artificial. Até porque a criança não vai saber no final das contas nossa, eu acabei de matar uma pessoa. Não. E notem que o próprio Andy tinha plena certeza de que o filho tava seguro dentro daquela instalação mega protegida. Até porque a instalação dele era protegida por uma tecnologia que ele criou que era mega avançada. E isso demonstra que quanto mais os pais têm plena certeza de algo menos eles ficam atentos o que tá acontecendo ao redor mais eles ficam na zona de conforto e deixam os filhos vulneráveis. E o Andy programou desde o começo o Ray pra ser o protetor da família dele. Então qualquer ameaça à família seria neutralizada. Tanto que ele matou as duas ameaças à família. Só que assim o neutralizado dele é um neutralizado um pouquinho diferente. Não é como se ele fizesse a pessoa sei lá, desmaiar. Não, ele tem acesso à internet. Ele sabe o que é certo e o que é errado mas ele também não sabe distinguir o que a pessoa diz. Até porque ele pode ler tweets ele pode ler a Wikipedia ele pode sei lá saber todo o seu perfil biológico mas ele não sabe uma ironia como por exemplo quando a gente dita kkkkk morri. Eu não morri mas logicamente a pessoa que leu meu kkkkk sabe que eu tava falando morri de rir mas eu escrevo só morri. Ou eu falo às vezes no Whats vou te matar kkkkk eu não quero matar a pessoa mas a pessoa entendeu a minha ironia. Então aí ah não vai saber distinguir nossa linguagem humana algo que eu disse pode ser inofensivo algo que eu disse pode não ser inofensivo algo que eu disse pode ser bondade algo que eu disse pode ser maldade ele não vai saber distinguir principalmente porque ele não tem sentimentos ele não tem noção do que é dito e quando o Andy usa o Ray como psicólogo e meio que faz ele ouvir todas as angústias que ele sente o Ray leva ao pé da letra né que ele fala que queria que o Bill morresse até porque a gente sabe que o Zuma tava dando mais atenção pro Bill que era o pai biológico dele a gente descobre isso um pouco depois e ali era uma espaguete do Bill enfim o próprio Andy fica com raiva disso porque ele queria que o Zuma ficasse mais com ele ele é aquele pai ali que não bate bem da cabeça e quando a gente tem a revelação né principalmente quando a Darby descobre essa verdade sobre o Zuma eu fiquei chocado ela ficou chocado todo mundo ficou chocado eu pelo menos não esperava isso e acabou que o Ray entendeu as palavras do Andy errado na sessão de terapia dos dois e fez o Zuma matar o Bill e nota que durante toda a série a conexão do Zuma com o Ray era algo muito grande porque ele era basicamente o melhor amigo né do Zuma ele criava toda aquela imersão naquele capacete de realidade virtual a gente via o Zuma correndo pelo hotel com o capacete ele até deixou a Darby brincar um pouco né que foi o ponto onde depois ela acabou descobrindo essa conexão intensa desses dois do Ray e do Zuma então foi o momento que fez ela ter ali o tchan necessário pra ela descobrir o assassino no final e por mais que esse capacete seja muito legal pra ser dado por uma criança o controle parental era o mínimo e por mais que esse capacete seja muito legal pra ser dado por uma criança o controle parental era o mínimo na verdade toda a programação do Ray sem ter um controle ali certo do que poderias na verdade toda a programação do Ray era falha né ele não tinha um controle de certo e errado e o Maya desse porte controlando um hotel daquele porte sem ao menos ter os protocolos de segurança certo era muito perigoso tanto que antes de morrer o Bill deixou um recado de programação defeituosa pra Darby e aliás eu acho até bom pontuar que além do Bill o Ray ainda matou aquele climatologista né o Rohan o marcapasso dele foi adulterado remotamente enquanto o Zoomer tava brincando e ele acabou morrendo com o marcapasso parando e eu acho que foi só uma morte pra deixar aparecendo que tem o serial killer ali dentro né mas fez sentido dentro da proposta da série e assim tadinho né do Rohan a Sian foi a única que não morreu por conta do Ray se vocês notarem ela morreu por conta de um wi-fi é eu ri demais quando eu percebi no final que foi por conta de um wi-fi tipo assim um capacete defeituoso então foi gozado e estranho esquisito mas foi engraçado é isso e bizarro imagina o wi-fi cair e você morrer sem ar a série então se finaliza com o Ray sendo destruído pela Darby e pela Lee elas entram ali na sala do servidor dele queimam toda essa sala de sistema elas até tentam hackear mas elas percebem que queimar era a melhor solução ele até implora ali pra ficar junto com o Zoomer mas elas acabam destruindo a Darby depois de um tempo escreve um livro sobre tudo que ela viveu a gente descobre que o Andy desapareceu da vida pública e a justiça ainda não foi feita pelas mortes no retiro até porque ninguém sabe como culpar uma Iá pelas mortes Iá é essa que foi destruída ali o Zoomer acabaram fuzindo juntos no final pra ficarem longe do Andy que queria basicamente continuar com o Zoomer porém nem a Darby sabe se ali o Zoomer sobreviveram mas afinal a gente vê que sim eles sobreviveram ela foi resgatada por aquele navio que ela foi resgatada por aquele navio em alto mar e ela deve estar vivendo uma vidinha super tranquila com o filho e por ser uma ministério eu acho que ela não precisa de segunda temporada se finalizou muito bem na minha visão mas se tiver uma segunda temporada eu gostaria que realmente o nosso Rayzinho tivesse feito um backup em outra nuvem e depois ele fosse caçar a Lia, a Darby, o Zoomer e começasse a fazer uma tortura psicológica com ele seria muito legal adoro coisa de inteligência artificial dominei o mundo inteligências artificiais brincadeira é só brincadeira mas esse finalzinho aqui do filme me lembra um pouco o Megan quando ela entra na Alexa ali lá do filme no final e foi bizarro foi legal mas me contem o que vocês acharam eu gostei muito da crítica que a Sari trouxe sobre os malefícios da inteligência artificial como chat IPT pode ser perigoso deixa o like se você gostou do vídeo se assistiu até esse ponto do vídeo coloca um robozinho nos comentários que eu quero saber quem assistiu até esse momento se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me segue aqui para mais conteúdo de séries de filmes beijo tchau gente